Fala aí pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas aí pra você de aterro O pessoal tá escavando na piscina aqui Mas o importante é ali ó Tô um pouco longe pro áudio não ficar ruim Mas eu vou mostrar como que a gente faz pra compactar o solo de forma correta Aqui é um espaço com laje Ali foi feito um L com muro de arrimo E deu um aterro de 3 metros E pra fazer esse aterro você tem que tomar cuidado Porque se você não fizer a compactação de forma correta Esse solo pode abaixar futuramente E você vai ter problema Então eu vou dar algumas dicas pra você conseguir fazer esse aterro De forma que perdure o seu trabalho, tá? Vamos começar o vídeo pessoal? Olha só, aqui já tá quase pronto O pessoal veio de manhã, agora são 2 horas da tarde E já tá quase todo aterrado Mas se você observar é feito por camadas Aqui tava bem embaixo Vou até deixar uns vídeos aqui É que eu gravei pro Instagram, então ficou de pé Ficou um pouco ruim a parte do vídeo Mas foi jogado a terra e tava desse jeito A máquina veio e deu uma espalhada aqui ó Com a própria parte de trás da reta escavadeira E assim já foi deixando tudo baixo Primeira dica pessoal Nunca encha tudo de terra Joga água e abandona Você não pode fazer isso em hipótese nenhuma A forma mais correta de você fazer a compactação do solo É colocar uma camada de terra Por exemplo Aqui é o solo, tá? O solo que já estava na obra Um solo que já esteja compactado Você joga uma camada de terra Na altura de 50 centímetros aproximadamente Porque é o espaço Onde o compactador consegue abaixar o solo Se ficar mais alto que isso O que você socar na superfície Vai ficar bem socado Mas lá embaixo vai ficar pouco E com a umidade que vem de baixo pra cima No solo aqui Essa terra pode abaixar com o tempo Aqui vai ser uma sala Uma área interna da casa Não vai ser jardim, não vai ser nada Então tem que tomar cuidado com isso É fazer o que? Colocar uma camada de terra Compactar Coloca outra camada de terra E compacta E assim você vai fazendo De parte em parte Até chegar na parte de cima Se você jogar essa terra inteira E depois compactar Vai compactar aproximadamente Uns 50, 80 centímetros E a parte de baixo Vai ficar chocha Outra dica Qual que é o melhor material Pra fazer o aterro? É entulho? É terra? É cascalho? Tudo depende Se você observar nessa obra A gente tá usando a terra Da piscina A terra que a gente tá escavando Como você viu no começo do vídeo Então é um material que já tava armazenado Já foi escavado E tamo usando aqui em cima A gente fez a parte da terra Da parte da casa Deixando separado E tamo usando essa parte de cima Tamo escavando a piscina pra completar Porque faltou o que a gente armazenou E assim nós tamo usando Mas pra fazer compactação de solo Pra fazer um aterro A melhor coisa é o cascalho Por que o cascalho? Ele não é aquela terra argilosa Aquela terra mole A terra argilosa tem que estar no ponto ótimo Pra ela ficar firme Agora o cascalho Vem várias pedras Misturado com terra E assim Ela vai ficar como se fosse Uma amarração entre uma pedra e outra Vai ficar um solo mais rígido Sabe? Não vai abaixar tanto Como a terra Obviamente Se você não tomar os cuidados Os cuidados devidos Fazer por camada Tudo certinho Ele pode abaixar também Só que a probabilidade É muito menor Entulho Posso usar? Pode usar Desde que não seja Tijolo inteiro Desde que seja um Um entulho triturado Entende? Você não pode usar nada de madeira Plástico Isopor Por que? Eles abaixam A madeira prodece com o tempo Vai ter material que você vai colocar Pesinho em cima Ele vai estar abaixando E isso é com o tempo As vezes depois de muito tempo Pode ser que apodreça E abaixa um pouco o seu solo Tá? Outra dica que eu tenho Pra passar pra vocês Pessoal Pra compactar a terra Ela tem que estar No ponto ótimo Vou deixar o vídeo aqui Eu gravei pro Instagram Mais uma vez Não consegui gravar direito Mas aqui é o seguinte A terra Ela tá desse jeito Ela tá úmida Como que você faz Pra saber se ela tá No ponto ótimo Você pega ela na mão Aperta Se ela sair água Porque tá encharcada demais Não vai ser bom pra compactar Você não vai conseguir Trabalhar com a máquina E vai ter mais água Do que terra Quando essa água sair Vai ficar aquela terra fofa E a terra não pode estar muito seca Se ela tiver seca Se apertar na mão Se abrir ela e esfarelar É porque ela tá seca O que vai acontecer? Quando você pegar a umidade Quando você pegar a água Ela vai diminuir o volume Porque a terra seca Ela tem um volume muito maior Do que a terra úmida Tendo em vista Que vai ter ar no meio dela Então é assim Você pegou a terra Nesse ponto aqui Vou apertar Tá vendo? Na hora que eu abrir a mão Continua desse jeito Ou seja Na hora que pegar a terra Que pegar a umidade Ela vai abaixar Vai compactar Agora essa terra aqui Que tá no ponto ótimo Essa aqui já secou um pouquinho Um pouquinho Que ficou no sol Já secou Essa terra aqui Você pega a terra na mão Certo? Você apertou ela Não vazou água Porque não tem excesso de água E na hora que eu abrir a mão Ela ficou sólida Ela quase não desmanchou E se você apertar com a própria mão Você vai ver que ela fica bem dura Tá vendo? E assim você consegue saber Se a terra tá no ponto certo Ou não Pra fazer a compactação Se ela estiver desse jeito A dificuldade Pra você esfarelar ela É muito maior Porque você compactou Ela ficou firme Tá vendo? Bem de pertinho Pra vocês verem Ela ficando desse jeito aqui Você aperta Quase não desmancha Tem que usar força Pra ela conseguir desmanchar Tá ok? Então pessoal Essa é a de quem Que eu queria passar pra vocês Nesse vídeo Tem vários outros vídeos De impermeabilização Sempre que for aterrar Tem que ter uma boa Impermeabilização Tomar cuidado com isso Pra não ter problema Já vou deixar o card aqui em cima Pra vocês verem E o vídeo é esse Tá ok? Muito obrigado por acompanhar Nossos vídeos Se você gostou Já deixa o seu like E se não é inscrito no canal Se inscreve Pra dar aquela força pra gente Tá ok? Muito obrigado por acompanhar Nossos vídeos Tamo junto E até a próxima Valeu! Tchau!